Tem gente que é inteligente Tem um sujeito lá onde eu moro E ele acha que ele é um galã Ele disse eu sei que sou bonito Porque a Dita disse que ela é minha fã Eu não me conformei com isso O cara é feio que até causa dó Mas quando eu conheci a Dita Vê que é natural porque ela é bem pior Tem gente que é inteligente Tem gente que é coiote mais Tem gente que tem fé de menos Tem gente que tem fé de mais Tem gente que é inteligente Tem gente que é coiote mais Tem gente que tem fé de menos Tem gente que tem fé de mais E uma dona muito elegante, com um sujeito feio que ele sobe Amarelo, fraco e desdentado, torto e arrepiado e cara de bocó Achei estranho e fui pensando, se ele casou por que que eu tô sorteiro Só uma coisa pode ser, ou essa dona é louca ou ele é macumbeiro Tem gente que é inteligente, tem gente que é coió demais Tem gente que tem fé demais Tem gente que tem fé demais Tem gente que é inteligente, tem gente que é coió demais Tem gente que tem fé demais Tem gente que é inteligente, tem gente que é coió demais Um rapaz que nunca se casava, falou pra mãe da moça que encontrou Eu quero me casar com ela, fale assim pra ela E a velha falou Quando a moça chegou perto dele, disse meu santo Antônio me enganou Não vou casar com esse estrupício, pra casar com isso eu fico como estou Tem gente que é inteligente, tem gente que é coió demais Tem gente que é inteligente, tem gente que é coió demais Tem gente que tem fé demais Tem gente que é inteligente, tem gente que é coió demais Tem gente que é coió demais Tem gente que é coó demais Obrigada.